Você sabia? Elvis Presley, de 1935 a 1977 Sucessos Rei do Rock'n'Roll, Elvis Presley amplamente conhecido como o Rei do Rock'n'Roll e é uma das figuras mais influentes na história da música. Sua música enérgica e estilo único revolucionaram a música popular. Sucessos musicais Elvis lançou uma série de sucessos inesquecíveis, incluindo Yacht Gryachtel, Jailose Rock, Home Dog e Can't Help Fall in Love. Ele vendeu centenas de milhões de discos em todo o mundo. Carreira na TV e Cinema Além de sua carreira musical, Elvis também atuou em filmes de sucesso, como Love Me Tender, em 1956, e Viva Las Vegas, 1964. Fracassos Pressão da Fama A imensa fama e pressão da indústria da música afetaram Elvis emocional e fisicamente, contribuindo para problemas de saúde e dependência de medicamentos. Concussão no Exército Durante seu serviço militar no Exército dos Estados Unidos, Elvis sofreu uma concussão durante um treinamento de paraquidismo, o que impactou sua carreira posteriormente. Curiosidades Início humilde Elvis nasceu em Tupelo, Mississippi, e cresceu em circunstâncias modestas. Sua jornada, de um jovem pobre a um ícone da música, é um dos aspectos mais cativantes de sua história. Dancinha revolucionária Seus movimentos de quadril no palco eram considerados tão provocativos que foram censurados pela televisão na década de 1950. Fãs dedicados Elvis tinha uma base de fãs extremamente leal, conhecida como os Elvis Maníacos, que o apoiaram fervorosamente ao longo de sua carreira. Situações polêmicas Casamento com Priscila Elvis casou-se com Priscila Bell e eu em 1967, quando ela tinha apenas 21 anos, o que gerou alguma controvérsia devido à diferença de idade e ao fato de que eles se conheceram quando ela era ainda adolescente. Relação com drogas Elvis enfrentou problemas com o abuso de medicamentos prescritos durante grande parte de sua vida adulta, o que afetou sua saúde e contribuiu para sua morte prematura. Elvis Presley é lembrado como uma lenda da música e uma das figuras mais carismáticas da história do entretenimento. Sua influência na música, sua presença no palco e seu legado cultural continuam a ser celebrados em todo o mundo. Sua morte em 1977, aos 42 anos, foi uma perda trágica para a indústria da música e seus milhões de fãs ao redor do mundo. Gostou? Curta, se inscreva e compartilha!